E foi as meninas que no coro não mexer Ô meninas, ô meninas, minha sempre a festa roda pra dançar sozinha Sozinha eu não danço e eu vou dançar Porque eu tenho os meninos para ser meu par Fui a Espanha buscar o meu chapéu Ele é azul e branco da cor daquele céu Olha, calma, 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 olha pé, pé, pé Olha, roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe lá no fundo da maré Samba, crioula, que veio da Bahia